Como evitar a dengue Mantenha poços, latões e caixas d'água bem fechados. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem pipada. Enche de areia os pratos das plantas. Mantenha os pneus sempre secos e em lugares cobertos. Mantenha as calhas limpas. Lages e piscinas devem estar sempre limpas. Algumas plantas que retém água devem estar sempre secas. Lave os bebedouros dos animais uma vez por semana. Mantenha garrafas e baldes com a boca virada para baixo. Coloque água sanitária ou outro desinfetante nos ralos semanalmente. Mantenha tampados limpos, filtros, potes e latões de água. Faça sua parte. Evite água parada e ajude a combater a dengue. Com a boca virada para baixo. Música 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 Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do seu compra e venda Se mostrem todos trabalhadores do bem comum e sintam-se verdadeiramente colaboradores no progresso da sociedade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Amém O Deus Pai de bondade Que a todos dê o mandamento do amor ao próximo a fim de que os irmãos se ajudassem mutuamente Olhe em sua bondade para vós e para todos os que frequentarem este Mercadinho Camila E a todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Então neste dia em que se inaugura este novo espaço do Mercadinho Camila Queremos parabenizar Elton, toda sua família Todos aqueles que aqui realizam o seu trabalho Que sejam muito felizes este novo local de trabalho Que todos possam aproveitar bem este dia de alegria, de festa Na inauguração desta nova casa Uma salve de palmas bem calorosa A salve de palmas bem calorosa A salve de palmas da vida A salve de palmas para os profissionais A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 Deus entrou com providência, a vitória chegou Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, não tá demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tomem posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceita sua derrota, não se desespera Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te salvou Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Eu queria agradecer a Deus primeiramente Por nos conceder a vida para lutar pelos nossos ideais E agradecer também minha esposa Que sempre está do meu lado Nos anos mais difícil Meu pai por estar aqui presente Toda minha família E todos vocês, meus clientes Por confiar no nosso trabalho E dizer a vocês que eu sinto muito feliz Pela presença de todos vocês aqui Muito obrigados a todos E estamos aí com o que precisar Chegou, a vitória chegou E chegou Mercadinho Camila O ponto certo da economia Agora em sua nova sede Com amplo espaço Grande variedade de produtos Para melhor servir aos seus clientes Padaria, açougue e muito mais Mercadinho Camila Ao lado da farmácia São Luiz Na avenida Centenário Paramirim, Bahia Mercadinho Camila O ponto certo da economia 999-563955 Mercadinho Camila O ponto certo da doença é microos O ponto certo da determine Ou seja, eu tenho o que precisar E tudo isso É sua pessoa